Olá, valentes! Tudo bem? Como vocês? Eu sou o Valentino & Zony e continuando a nossa série de Mostrando o Pico dos Popões Eu vou mostrar pra vocês o Resort e o Teleférico Bom, vamos começar mostrando pelo Resort E no Resort já tem vários segredos super legais Bom, gente... Ah, e fica até o final do vídeo, que até o final do vídeo eu já vou ter mostrado todos os segredos que tem no Resort e no Teleférico Bom, aqui no restaurante você pode ver as montanhas e outras coisas Tipo um telescópio... Eu não sei direito o nome disso Bom, aqui tem tipo um bonequinho de gelo E tomara que ele não seja de verdade, senão se ele estivesse aqui no Brasil ele estaria derretendo, né? Bom, logo aqui, na área que o moço vai dar as comidinhas, já tem um segredo Essa plaquinha Tem umas moedinhas e tem esses hambúrgueres pequenininhos, ó Gente, olha a diferença do hambúrguer normal Deixa eu pegar aqui, deixa eu deixar esse daqui aqui Olha a diferença do tamanho do hambúrguer normal Pro hambúrguer pequeno Tipo, é muito E tipo, e o povo ainda come, né? É pequenininho, mas come Aí, tá Aí aqui você pode tirar o dinheiro Ó, você pode tirar E quando você joga ele no lixo, ele repõe, ó E aqui tem um macaquinho muito bonitinho Ó, é muito fofinho E eu vou colocar ele bem aqui, ó Indo com essa rena de pelúcia E aqui é onde as pessoas vão dormir Aqui no banheiro Atrás de papel higiênico tem esse daqui Tem um cocôzinho Aqui tem umas pranches de snowboard Aqui tem doce Aqui tem um mapa do local, do resort Aqui tem um DVD, ó Tem vários Eu vou colocar isso daqui Qual é? Ó, é mostrando o teleférico Aqui tem um binóculo Aqui é pra as pessoas elas dormirem dentro, ó E parece aquele macaquinho, ó Tipo, é meio que fosse uma dupla, um conjunto Ó, tá vendo aqui? Você pode trocar Vou botar ele aqui pra dormir aqui em cima Oh, achei fofo Porque ele tá dormindo junto com o macaquinho Que é bem igual a ele Será que dá pra botar pelúcia pra dormir? Não, não dá Bom, gente, aqui tem slime Ó, e na cabana também tem duas slimes E bom, se você quer ver o vídeo da cabana E de outros vídeos de toca Vai estar aqui em cima do sketch Quando acabar esse vídeo, corre lá pra ver E aqui tem... Você puxa, isso é tipo uma gaveta Você pensa que é uma gaveta Mas na verdade é uma cama Você puxa e mais uma pessoa pode dormir ali Ou seja, ao todo, três pessoas mais ou menos podem dormir Mas também pode ser quatro Porque se for um bebezinho Porque dá pra, tipo, duas pessoas dormirem em uma cama ali E bom, aqui é uma lojinha super bonitinha Que vende várias coisas Vende roupinha, vende toca Vende prancha de snowboard Aí aqui tem o óculos E bom, aqui já tem dois segredos Só aqui Você vem, abre e tem isso E quando você tira essa roupinha dele Tenã Tem essa passagem secreta Que simplesmente tem roupa de astronauta E você pode esquiar com ela Ó, vamos colocar aqui, ó Ó, você pode esquiar Finindo e encostando foguete E o melhor de tudo É que ele ainda acende, ó Fica saindo fumaça Tipo, gente, olha que legal Ela tá, tipo, voando tudo aqui, ó Super legal, né? A pessoa só voa de verdade com isso, né? Seria mó legal Bom, vamos guardar, né? Vamos colocar isso aqui A roupinha Isso aqui, aqui E agora vamos colocar Isso daqui dentro Prontinho E pra fechar É só apertar no botão de novo Que fecha E você bota a roupinha do boneco de novo Bom, gente Eu amei esse segredo E vou mostrar pra vocês Como fica de noite, ó Clica no solzinho E de noite fica muito bonito Olha Fica brilhando Ó, vou apagar aqui essa luz Ó, a luz faz brilhar as coisas muito bonitinhas E fica, tipo, bem concentrado Brilhando ali, tipo Ali tem luzinhas Que parece luz de Natal Aqui Acende e apaga a luz Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês O teleférico E no teleférico Também tem segredos Bom, já deixe o like No canal Se ainda não for estido Apertindo as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Bom, deixei aqui de dia E esse daqui É o teleférico E, bom, gente Logo Tipo Tem dois segredos Super legais No teleférico, né? Tá carregando Pronto, carregou Bom, aqui tem esse foguinho Muito bonitinho Tem essa coruja Aqui é tipo uma bacia Uma travessa Aqui você faz O waffle Bom, gente Aqui você faz E aqui você pode comer Ó Pronto, ele comeu Isso daqui É um timer, galera Pra ver quanto tempo demora Pra eles Pra eles irem lá pra baixo Na competição Só que tipo É meio É melhor ir um de cada vez E tipo Ele colocar e já ligar Porque é meio difícil De colocar ao mesmo tempo Aí ele vai sozinho Tá, gente Eu não tô me metendo Não E, bom, gente Você também Pode parar Esses carrinhos Aqui do teleférico Ó Só apertar ali E bem nesse daqui Tem um segredo Quando você clica nele Ele abre E tem uma prancha De nobose secreta Ali entra dele E é meio E você pode usar E ela é meio transparente Ó Ela é super legal Ó Ele vai Estar nessa Ó Será que ele Ela vai mais Olha Ela vai mais rápido Super legal, gente Eu amei esse segredo Bom Aqui é o lugar Pra botar as pessoas Que chegarem primeiro Segundo Terceiro lugar Terceiro lugar Primeiro lugar E segundo lugar E sai um barulhinho Tipo Uhul Uhul Você pode colocar Essas Essas confetes Super legais E atrás Tá passando Um Um Tipo Um É um vídeo Que vem mudando E posso colocar Aquele outro garotinho Ali Ó Ele pode Esquiar lá Vou botar ele aqui Pra ver que Desce mais rápido Né Ó Gente Aquela prancha Ela é mais rápida E tem essas curvinhas Aí Que Que você Tipo Ali pula E tal Super legal Ele ficou aqui Terceiro E aparece E aparece No fundo Bom gente Vamos dar play Né Bom gente Agora eu vou deixar de noite Porque de noite O outro segredo Que eu vou achar Pra vocês Fica Bem Bem Mais Bonito Bom Olha Primeiramente Repara Aqui No lugar Da votação Pra ver Quem ganhou Tipo Essa fica Brilhando É super legal Aqui Gente É muito bonitinha Porque tipo Tem uma criancinha Tem esse cachorrinho E tipo É que você consegue Escorregar nela Ó Criança Ó Criança Ela pode vir Escorrega Nossa Vai longe Bom gente O segredo Fica bem aqui Ó Cadê Tá vendo Que tá brilhando Uma coisa Vamos clicar E Tcharam Tem essa preguiça Do gelo Muito bonitinha Gente Olha aí Ela tá com a carinha De má Tipo Mas é muito bonitinha Será que ela pode Esquiar Também Tipo Vamos pegar Alguma pruxa E ela esquiar Será que vai dar Não sei Vamos lá ver Vou pegar Essa daqui Será que ela fica Pelo menos Em cima Não Não Ela não consegue Ok Até Seria meio estranho Uma preguiça Esquiando Mas ela pode Imagina Ela Férico Aí Nesses carrinhos E fica aí Na paisagem Tipo Ele dá infinitas Voltas Nunca para Só se você Forar Tipo Passar lá No botão Do pausa Bom Agora vamos Deixar aqui De dia E dessas roupinhas Ó Tem esses óculos Tem roupinha Até pro neném Ó Ele coloca Essa carinha Assim Aí em cima Pode colocar Uma câmera Porque o dele Tem uma câmera Aí coloca isso Tipo É super legal Será que tem Uma câmera aqui Pra botar Não tem Mas eu vou tirar Desse garotinho Pra botar nisso Ó Viu gente Você pode colocar Uma câmera Em cima Super legal Ó E você ainda pode Colocar mais uma camada De óculos Tipo Pra proteger Bastante Se for muito rápido E sei lá O vidro Acaba quebrando Bom gente Eu adorei Esses segredos E esses locais Sério Eu amei Bom Foi esse vídeo Se você gostou Deixa o like No canal Se ainda não Preciso Abre as minhas discussões Pra não perder Nenhum vídeo novo Bom Foi esse vídeo Um beijo E tchau Fui Tchau 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 Tchau